Ela será gravada e a gente decidiu também na executiva que essa gravação iria para o pessoal do Tortura Nunca Mais, com o compromisso da CUT, com o restabelecimento dessa parte negra da história que a gente tem necessidade de saber. Então, se você concorda com isso e está disposto com o cidadão a contar essa história, a gente está aqui com um testemunho para ouvir. Eu só acrescentaria, não só ao grupo Tortura Nunca Mais, como eu tive agora recentemente na Comissão de Desaparecidos Políticos, dando depoimento, é um depoimento oficial, onde a gente preenche formulários, etc., ele é gravado, a gente é fotografado, etc., uma Comissão de Desaparecidos Políticos, para quem não sabe, ela funciona mais ou menos há um ano e meio, pouco mais do que isso, é dirigida por Nilmário Miranda, deputado federal pelo PT, esse depoimento, ela teve a participação, além de representantes do Ministério da Justiça, não sei se foi o Piveta, que está trabalhando em cima disso, bom, não me lembro bem, mas além dele, estava outro deputado federal pelo PT, o Gostiquem, e outro deputado federal também pelo PT, o José Dirceu, e eles assistiram esse depoimento, a Comissão é presidida por Nilmário, esse depoimento foi gravado lá e tal, eu acho que seria interessante também mandar para a Comissão de Desaparecidos Políticos, mesmo porque, começando talvez, o tipo de atuação do Grupo Tortura Nunca Mais é um, e o tipo de, o Grupo Tortura Nunca Mais é muito mais antigo, né, e a Comissão de Desaparecidos Políticos da Câmara Federal, que é uma coisa institucional, né, regulamentada dentro da Câmara do Deputado, é mais recente. É, acho que eu esqueci, a gente também pretende mandar para o... É, ó, eu esqueci de falar... É, bom, pegando aí, em termos desse depoimento recente que eu tive lá, né, foi dia 17 de dezembro, é, eu gostaria de começar um pouco ao contrário, ao contrário do que, bom, é, porque já por contatos anteriores com a Comissão de Desaparecidos Políticos, com o Grupo Tortura Nunca Mais, esse depoimento recente agora foi uma coisa, é, pegando de antes para hoje. Eu gostaria de começar um pouco de hoje para trás, e explico porquê. Porque a questão política fundamental, entende, que é essa questão política, que ela não pode ser esquecida, entende, a nós podemos entrar em todos os detalhes, podemos entrar em circunstâncias, podemos entrar em uma série de coisas, mas existe uma questão política fundamental que é colocada hoje. É, a minha preocupação com isso, é, e que de certa forma desencadeou, no meu entender, essa história, foi eu tirar um cunhado de cópias de coisas, é, transcritas pela imprensa, né, durante o ano passado, mas ao mesmo tempo, e infelizmente é impossível ter tempo para tudo. É, essa questão política que é fundamental, colocada pela Comissão dos Desaparecidos Políticos, traz alguma, o Jornal do Brasil ainda, traz alguma coisa de domingo, dia 3, e não deu para passar aí para as pessoas, né, eu mesmo tive acesso ontem, né, mas eu gostaria de destacar dois pontozinhos dessa notícia, depois o pessoal pode se interar ao todo. Uma, é que, bom, a manchete do jornal, Exército estuda abertura de arquivos, Zoroastro, que é o chefe aí do Exército agora, promete ajudar a Comissão, que é a Comissão dos Desaparecidos Políticos, a localizar corpos desaparecidos políticos. Então, nessa declaração, ele, uma audiência reservada, da qual, da Comissão dos Desaparecidos Políticos, com o Ministro do Exército, da qual, eu tive comunicação por prévia antecedência pelo deputado Nilmário Miranda, que eles iam ter esse encontro, e que seria interessante eu lá fazer um depoimento. E é por isso mesmo que, atendendo a essa solicitação, né, corri e fui em Brasília fazer esse depoimento. Então, o que que coloca em linhas gerais? Bom, a representação lá foi o Nilmário, PT de São Paulo, Sigmarina Seixas do PSDB, Roberto Valadão de PMDB. Em cima disso, as Forças Armadas estariam analisando a possibilidade de abrir os arquivos secretos sobre a guerra travada contra os grupos de esquerda nas décadas de 60 e 70, para tentar colocar um ponto final na questão dos 144 desaprecidos políticos. O ministro prometeu nos ajudar a solucionar esse problema. Diz Sigmarina Seixas, elogiando a disposição do general Zoroastro em abrir os arquivos do Centro de Informações do Exército, CIEX, onde eram organizadas as operações para... ...conversa... ...num...